O-o-o-o-o-o-o-o-o Pode pagar pau Vá pra ovo seu comédia Quanto mais falar mal O meu som que te deleta Quanto mais falar mal Quanto mais falar mal Fala-fa-falá-fala-fala O meu som que te deleta O meu som que te deleta Pra mim você é lixo Com esse som terrível Procura qualidade Porque esse tá horrível Pra mim você é lixo Com esse som terrível Procura qualidade Porque esse tá horrível Quer me superar? Se liga no que eu digo Não vem com chiadeira Pra mim dar dor de ouvido Aqui o ritmo é louco Atividade dobrada 24 por 48 Tá ligado na parada? Então não bota a cara Senão pior acontece Fica gravado na mente E você nunca esquece E a filme de terror Muito ruim de aturar O sacode que te dei É pra me respeitar Qualidade tem demais Não esqueça jamais Quando ligo o meu som Chega e te joga pra trás O meu som Que te deleta É pra mim e um 100% É! É... É É... 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 Amém.